Abertura 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 Então, bora lá, partiu matar o Flamelurker, o caminho pro Flamelurker é meio chato, cara e existe a possibilidade que eu morra, mas vamos lá Então, o caminho mais perto que eu achei é por aqui Nos episódios anteriores eu nem vim pra esse lado direito, né Enfim, então vamos tentar ir pra lá, véi Então eu presumo que depois do Flamelurker vai ter vai ter mais um chefe, igual o do antigo herói lá Então, nem assim, eu posso até tentar entrar dentro da arena e sair qualquer coisa mas vamos tentar fazer essas partes dois e aí, depois que eu fiz essas partes dois vamos lá pra quinta artstone, né É, o meu dano tá assim o meu dano com a espada de fuga é claramente muito melhor mas é o que a gente tem pra hoje, né infelizmente pra enfrentar Flamelurker mas eu acho que em questão de resistência eu acho que eu tô um pouquinho mais forte tem esses itens aqui pendurados cara, mas eu não tô aqui pra pegar eles tô aqui pra enfrentar o Flamelurker então vamos lá é, peraí onde eu vou agora vamos aqui cara, esse lugar é pior que Blind Town é pior que é que ela não tem o frame droga nossa, eu achei que eu ia morrer é que ela não tem o frame rate do Blind Town na verdade a Blind Town nesse jogo nem chegou ainda, né eu vi muita gente falando nos comentários que a Blind Town nesse jogo é o vale de não sei o que eu não cheguei lá ainda então vamos ver tá, eu vou colocar esse negócio na minha arma aqui então vamos lá a minha vingança começa agora tá ali o desgraçado lá dentro vamos tentar então uma coisa curiosa peraí é é que ele não me enxerga logo de cara deixa eu tirar esse anel aqui que eu não preciso mais dele vamos equipar o da chama cadê aqui resistência a fogo eu equipei, né tá uma coisa curiosa é que se você vier por aqui ele não ativa que foi como eu peguei o as pedras que estavam aqui dentro então vamos tentar vai ah tá até ok esse véu o que mata desse chefe é essa explosão cara o que mata dele são essas explosões mano droga se a explosão se a explosão apenas acontecesse na frente seria um pouquinho melhor, né caraca como é que eu não vai o escudo aqui vai o escudo lá explosão não adianta quase nada ô câmera é mesmo um pouquinho mais forte que o que matou agora esse chefe ainda é complicado cara aqui as mecânicas dele, né ele parece um chefe muito mais ele parece um chefe muito mais avançado quando ele bugou ele parece um chefe muito mais avançado pelas mecânicas que tem nesse jogo entendeu ele parece que tá num ritmo completamente diferente deve ser muito fácil fazer ele ele bugar nessa arena cara tipo ficar preso atrás de uma coisa e aí você vai ficar fazendo isso só ô droga às vezes ele toma stagger mas ele não toma é difícil de entender essa parte também caraca ele fica roscado em um monte de partes ele dá um dano alto pra caramba ainda tá viu ó ó ó ó ó ó ó quase que aquilo ó e aí ó ó ó quase Mais um, mais um Matei, matei Uh, caramba De longe De longe o chefe mais difícil que eu enfrentei De longe, de longe, de longe Flame Lurker Como eu disse, parece que ele tá Em outro ritmo Sabe? Parece que ele não pertence muito a esse jogo Ele parece um chefe do Dark Souls 1 Já, sabe? Deixa eu ver qual que é o chefe, vai É o Dragon God? Dá pra eu fazer alguma coisa aqui? Tem um Dragon God É óbvio que eu sei da existência dele Eu comentei ele já nos episódios anteriores Eu acho que é ele, cara É capaz de ser ele Vamos testar, vai Qualquer coisa eu saio fora É ele mesmo Ok Então Então, pelo que eu tô entendendo O ritmo desse jogo O ritmo desse jogo Ele é meio que o Dark Souls 1 Só que ao contrário Ele lembra muito do Dark Souls 2 No caso Que você faz a fase E mata, digamos O chefe principal daquela área Primeiro Pra depois avançar pra outro lugar no jogo Entendeu? Então eu acredito que depois que eu matar Esses chefes Aquela porta emboletária deve abrir Inclusive Deixa eu ver um negócio aqui Só deixa eu confirmar Se aquela área tá fechada Deve ser desse jogo então Deve ser desse jeito que o jogo funciona Caramba, não vi esse NPC até agora Selen Vinland Parece ser uma mulher Não tenho certeza É, então deve ser desse jeito Que esse jogo funciona Nossa O Dark Souls 2, mano Ele pegou muitas coisas desse jogo, né Curioso isso É, parece que tá fechado ainda O nevoeiro espesso e sem cor o retém Somente quem tiver matado um demônio no reino Poderá passar além desse ponto Ah, essa mensagem não tava aqui ainda Não tava aqui quando eu matei ele Ah, então Eu só preciso matar um? Ok Então eu tenho aquele bicho voador Que eu nem lembro o nome Se esses caras forem, né Esse tal Esse tal demônio no reino Acho que é Tem o Dragon God Tem aquele cara lá voador Vamos ver quem que tá atrás da Da parte de De latra então, né Vamos lá Vamos enfrentar aquele chefe de latra então agora Ah, deixou upar, né Eu tava fazendo merda já Deixa eu colocar minha A minha arma aqui bonitinha De volta Deixa eu depositar a Flamberge Ah, não sei se eu É, continuar com o arco Vai não custar nada We are Thausten Soul of the mind Key to life's ether Tá, eu tô quase conseguindo 30 ali de resistência Eu vou parar por ali, como eu disse E daí eu vou começar a upar um pouquinho Vida Achar a vida no 20 Talvez 25 É esse cara aí Esse cara deve ser um chefe também, né Ou do King Doran Ou ele é um chefe Ou ele é uma partida de Entre aspas Um PVP, né Não, ele não deve ser um chefe Porque até agora A tela de loading só tá mostrando O NPC Então ele deve ser um NPC Na verdade Nem isso Ele deve ser um chefe Vamos ver É, eu vi Deu pra ver um pouquinho do chefe Quando eu voltei Quando eu tava aqui antes, né Deixa eu tirar essa Esse anel aqui agora Bota O da Vareza, vai É Eu vi só um pouquinho o chefe, né Não sei o que que era Tinha uma parada meio verde nele Eu acho que era o olho dele Que era a cor verde Sei lá Vou ver se eu upo essa arma Pra mais quatro Depois que eu terminar aqui, viu Eu preciso de Mais uma chunk De fogo Uma parada assim Vou ter que farmar Algum lugar Ou comprar Eu não sei como que eu pego Essa chunk Porque como eu comentei Eu já tinha ela, né Então E tinha duas dentro da arena Do Flame Alert Porque tirando isso Eu não sei onde eu pego mais É, vai ter um daquele Cara De tentáculo Aqui na escada, né Cadê ele Ali Vamos ainda, né Por mais que eu seja um pouquinho mais forte Vamos encarar isso daqui como algo Que difícil Porque eu acho que vai ser E vamos tentar ir na moralzinha Só pra garantir É porque Eu não tô usando tanta armadura assim, né Porque o jogo não me permite Mas eu acho que eu consigo matar ele aqui em cima Ou pelo menos jogar ele lá pra baixo É Tempero, velho Não, tempero fresco Olha só Olha só A torre de latra Até agora no jogo Eu acho que é a minha área preferida Se eu tivesse que ranquear Eu colocaria a torre de latra em primeiro Porque eu gostei Da prisão Essa área aqui Eu não gostei tanto Mas eu também não achei ruim Achei até legal Mas a full side Eu achei um chefe fenomenal Simples Mas muito bom E efetiva Por favor, jogo Não me desaponta com esse chefe Enfim Aquela área que eu acabei de ir agora Da tempestade lá Dos Shadow Men Era legal também A segunda parte também Eu não gostei tanto Mas O antigo herói foi legal A ideia de um chefe cego É muito boa Enfim A gente tem que ver o restante de Boletária Mas certamente Stonefang É a minha área menos preferida Antropofago Antropofago É uma gárgola Meio esquisita Mas é uma gárgola Uou É, eu tenho que lembrar Que é a primeira vez Que eu tô vendo esse chefe Enfrentando ele, né Então Tem outras gárgolas Aqui ou não? Eu não sei Conhecendo a Fransoft Vai vir mais gárgolas Daqui a pouco Olha, ele é meio Uma quimera Caraca Au Ele é meio Que uma quimera Uma cauda De cobra Vai ficar voando Aí, mano Ok É uma gárgola Fisiculturista Nossa, achei que ele ia me acertar É pra cortar o rabo dele? Essa mecânica Tá nesse jogo? Oh, caramba Não, não, não Ah, mano Droga 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 Tava começando a entender o chefe Ele não parece ser tão complicado A não ser que venha outras gárgolas Se vier questão de tempo, né Então Se eu for rápido bastante Eu consigo matar ela Ah, aquele Aquele corridão que ela faz Aquele Rasante, sei lá Eu tava vendo que ele ia me jogar Naquela ponte, mas Achei que ia dar tempo Então Enfim Tomar um pouco mais de cuidado Pelo menos É, mas tá bom até Tecnicamente Eu não morri pro Flamelurker, né Então isso é ótimo Eu vi muita gente Nos comentários Falando que ele é o chefe Mais difícil do jogo Um dos mais difíceis Eu não morri pra ele Eu arreguei pra ele Mas eu não morri pra ele Mas pra esse cara aqui Eu acabei morrendo Ele tem um nome até esquisito Também, né Antropofago Sei lá Eu não morri pro Pra esse cara aqui Que tá no meu escudo Que eu esqueci o nome Eu não morri pro Pro antigo herói Direi que a minha margem De erro e acerto Até que tá positiva Eu caí Que nem um idiota Lá naquela área Lá do Do antigo herói Caindo Caindo no chão Mas Morrer pro inimigo Tá um pouquinho raro Nessa série É Vamos então Com mais calma O meu dano Tá ótimo Ele não dá Tanto dano Assim Mas eu tenho Que ficar esperto De novo Pra ele Não me jogar Da ponte Então eu vou Tentar levar A luta Mais pra cima É esse ataque Que é o perigo Vem pra cá Aqui tem um pouquinho Mais de espaço Mas essa gárgula Também É tão Burra Quanto as Suas irmãs É que a inteligência artificial Desse jogo É esquisita Nessa parte Sendo bem sincero Ai caraca Não 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 Oh droga É que morrer agora Também tanto faz Ele não Ele não Ficou voando Tanto assim Da primeira vez Desce Desgrana Pelo menos Eu tenho um overhead Que pode Pegar Droga Vem pra cá Mano Para de voar Ai Aí ó Veio outra gárgula Ai caramba Eu tava Esperando isso Agora você desce né As duas aqui Caramba Eu nem vou mirar Eu acho Viu Uau Tô bastante ganhando isso Vem pra cá Vai Eu tenho que matar outra Primeiro Viu O que ela tá fazendo Ela não vai recuperar a vida Não né O que ela tá fazendo Caramba O que ela tá fazendo Eu não faço ideia A não ser que seja um buff Isso daí Parece ser um buff Tá brilhando agora Caraca Mano Essa arena É péssima Pra inventar esses caras Eu não tenho espaço Nenhum Mano Ai droga Eu ouvi o barulho De magia Eu não me creio Ai droga É Esse chefe aqui É o que tá sendo mais complicado Viu E O meu dano Não tá ruim Mas eu tenho que Eu tenho que levar um pouquinho de sorte De bom grado Aqui do jogo Pra fazer com que a gárgora Não fique voando muito Essa luta Pra um mago Deve ser muito trivial Cara Deve ser muito fácil Enfrentar esse chefe Quando você for Quando você é um mago Nesse jogo Ok Eu fiz uma mudança Aqui bem simples Eu tirei o anel do ladrão E coloquei o da regeneração Porque Nessa luta aqui Esse anel não vai fazer a menor diferença E pelo contrário Pode ser que ele esteja atrapalhando um pouco Então Botei o anel ali Da regeneração Só pra ver Como é que é esse combo aí Do escudo Junto com o anel Se vale a pena ou não Então vamos lá Vai terceira tentativa Aqui na gárgula É Eu vou tentar matar essa gárgula O mais rápido possível Não tem outro jeito Eu vou tentar jogar Um pouco mais De maneira Um pouco mais agressiva Sem mirar muito nela É que ela não Ela não toma stagger Quase que nem nunca Os meus ataques Vou morrer Sai, sai, sai Porque deve ser por tempo Que a outra vem Pelo menos De eu entender isso Ai, droga Errei Ah, o combo O combo ali Da regeneração Até que ele é ruim não Tá vendo ali Até que tá subindo Ai, caraca Tanto de dano, mano Ai, droga Droga, droga Apertei o botão Sem querer ali Ah, não Ai, caraca Eu perdi muito a chance De matar ele agora Vai logo Vem pra cá Vai Caraca Tava tudo indo Tão bem, mano Eu tava quase Matando a gárgula Uou Pera aí Ele entrou em saldo De buff ali Beleza Matei uma gárgula Eu acho É, matei Menos mal A não ser que venha Mais uma Caraca Caraca Quase Que eu caio Ali, mano Droga Droga Tá, pelo jeito Não deve vir outra gárgula Viu São só essas duas A não ser que a outra Demone muito Pra vir pra cá Ah, eu cortei o rabo dele Mas não dropou nada Não Essa mecânica aqui É só do Dark Souls 1 Pelo que parece Mas Vamos ver se ele ainda Lança magia Porque ele tava Lançando magia Cacau Não tava Tá, eu tô confiante Nessa tentativa Que eu acho que Eu vou matar ele Ai Não, 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 não Esse inimigo tem um A gárgula de um modo geral Nesse jogo Tem um comportamento Muito estranho Cara Matei Matei É só isso? É só isso Uh, caramba É Três tentativinhas É a coisa mais difícil Do mundo Mas É, foi Eu acho que foi o chefe Mais complicado Até agora Man Eater Ah, o nome dele é Man Eater Ok Man Eaters É, certamente Foi o chefe Mais complicadinho Até agora O Flame Lurker É os dois O Flame Lurker e esse cara É que no caso do Flame Lurker Eu não sei A que arena Você dava pra Manusear E gerenciar um pouco A luta Um pouquinho melhor Entendeu Agora esse cara aqui Dá muito dano Eu tô Até que eu dou um dano Decente Mas ele tem muita vida Dá essa impressão Pelo menos Há uma nebônica Misturada E aqui deve ser O chefe dessa área Vamos só ver Quem que é Porque Eu não vou enfrentar ele agora A gente vai pra próxima área Oh Katsune já Puts Eu entrei dentro da arena Sem querer já Ah Ah É o Jeremiah Eu não sei o nome dele Nesse jogo Mas é o cara Que tem a coroa gigante lá Eu já vi essa Gatsune É Eu sabia que a gente Enfrentava ele dentro De uma igreja Por isso que eu achei Que era ele Lá dentro da arena Da Da Full Sidon Então Esse chefe aqui É um chefe de Tem uma mecânica De PVP Mas como eu tô offline Quem eu vou enfrentar aqui Vai ser Um Vai ser um Um NPC Vai ser o próprio jogo Nossa O tanto de cadeira Cara É ele mesmo Então Então Tecnicamente Isso daqui Vai ser uma luta De PVP Então eu não sei Se esse chefe Vai ser Tão difícil Assim Pra ser de uma Terceira fase Entendeu Ah não Pera aí Ah tá É só pra introduzir O chefe mesmo Tá Então vamos voltar Lá pra Pro Nexus Olha só A Made in Black Fica fazendo companhia Aqui com o Pet De vez em quando Então Eu não sei se é o Upo Cara Nossa Ele Ele deu quase nada De alma Cara O chefe mais difícil Até agora do jogo Me deu quase nada De alma Consertar minhas coisas Eu posso Ele faz algum milagre Com a alma Que eu peguei Ah não Então deve ter Alguém que Que transforme Essas almas Em armas Ele não é O Coisa também não é O O outro ferreiro Não sei Depois eu dou uma pesquisada Tá Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu usar Algumas almas Aqui E Alguém nos comentários Também me comentou Que Pra usar um pouquinho Mais rápido É bom É bom eu Equipar aqui Na rotação Rápida É É mais rápido Né Mas Não tem aquela Aquela praticidade Dos novos jogos Né Você seleciona o tanto Que você quer usar Deixa eu pegar aqui Trinta e pouco Vai Usar mais uma Grande aqui Soldado lendário Acho que tá bom Pra upar dois níveis Na verdade até sobrou Então dá Trinta e trinta Agora eu vou colocar Vitalidade no vinte e cinco Pelo menos Agora eu acho que eu consigo usar Um pouquinho mais de armadura Né Não é possível Pelo menos as pernas Vai Pegar o elmo Também Não custa nada Então a luva Nem vou pegar Porque Porque essa luva Que me dá aquele Aquele poderzinho De pegar mais almas Né Mano Não é possível Tira o arco Vai Eu acho que agora eu consigo Finalmente Beleza Tá bom Desse jeito Vai Deixa os braceletes Sem arco No caso O arco mesmo Só foi pra matar Aqueles bichos voadores Mesmo Então deixa eu depositar O restante Então Mas aí né O meu peso geral Aumenta né Porque eu tô carregando Agora uma Pernas um pouco Mais pesadas Deixa o arco Não me inventaram Precisa depositar ele não Mas enfim galera Então é basicamente isso Fizemos um baita Progresso aqui Literalmente Chegamos no final De Três Art Stones Né Chegamos ali Em Latria Na verdade Em Stone Fang Depois Latria E aqui Do Shadow Man Então Temos acesso Aqui pelo menos Se eu não entendi Errado né A mecânica desse jogo Chegamos no final De três Art Stones Ali com os chefes Principais dela E Como a mensagem disse Eu tenho que matar Pelo menos um deles Pra poder acessar O restante de Boletária Mas é claro né No próximo episódio A gente vai vir Nessa daqui Que eu não fui até agora E que Pelo jeito Vai ter esse tal Da De Blind Town Aqui do Demon Souls Mas enfim Então é basicamente isso Eu volto na próxima Beleza Um grande abraço A todos E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto